Ó, eu quero Megan Fox aqui, viu? Sem chororô. Megan Fox, ainda pega Megan Fox aí, porque o The Rock não dá nada. Vamos perguntar aqui a Thierry, o que ela acha? O que é? Megan Fox ou The Rock? Não tá sendo recrutada, não pode perguntar. 100% Megan Fox. Mas calma, calma, vamos explicar. Tem um bônus aí. Qual bônus, além da Megan Fox? Megan Fox de piroca ou The Rock de buceta? Megan Fox de piroca, obviamente. Pra mulher é sempre mais fácil. É verdade. Mas depois da explicação que você falou naquele dia, eu também concordei em ser Megan Fox de piroca, cara. O The Rock de buceta ia ficar um negócio meio estranho. O cara parecendo um dragão ali, um Malfite, velho. Grande pra caralho, do nada. O The Rock de buceta ou o Megan Fox de piroca, cara? A criatividade de vocês é... Ó, polaca é quem é da Polônia. Isso. Ela, cara, ela não sabia, porra. Ela pensou que polaca é puta? Mas no jeito dito por brasileiros, né, Vitor? Sabia que polaca é polaca. Quando é puta, é puta, não tem que se fazer. O teu tá no mercador é pra puta? Você é puta? Puta é puta. Tem sim, profissional do sexo. Não, aí não, aí é profissional do sexo, calma. É uma coisa. Não, calma. Epa, rapariga também não. Calma lá. Não, rapariga é sim. Pera, como pode ter áudio pra tudo? Aham. É, faz parte. Rapariga não é puta pro pessoal do Nordeste e pra português. Rapariga é mulher, não é? Agora pra nós aqui, rapariga é. É, né? Ah, tô zoando. Rapariga aqui é mulher safada daquela safada mesmo. Mas rapariga que dá de graça, entendeu? Puta que cobra. Aí, vai, guarda. E você chama mulher safada de quê? Teve um cabo lá no interior. Tem uns caba que é muito doido. Rapariga apanha pra amar e respeitar. É isso aí. Rapariga apanha pra amar e respeitar. Rapariga, rapariga. Ah, gente, vai se fuder com essa música, rapariga. Não, não sai não. Vai dizer que você nunca foi em aquele inferninho, viu aquela confusão. Não, o que é isso, pô? Vou bater em mulher assim. Vou até agradecer bem-menino aqui, velho. Ei, peraí, por que aqui na nomenclatura de rapariga tem vitor no meio? Vai se fuder? Vai dizer que você nunca foi no inferninho fazer o quê? Nunca foi no inferninho e viu uma bagunça. E o que que é uma bagunça? É uma loucura acontecendo todo mundo bem, por correndo lá com o outro. Vai pra lá, gente falando alto. Aquela confusão toda. Gente apontando dedo na cara de gente. Aquele clima familiar que as pessoas simplesmente podem se agredir a qualquer momento. Faca, garrafas que podem se tornar armas. E assim vai. É porque no Nordeste tem umas paradas meio peculiar. Que a gente chama aqui de risca-faca. Faca-peste. Faca. É risca-faca. Risca-faca é show de... É esse show de grátis, melhor uso. Show dessas bandas pangas de grátis. Também era uma tenda que vendia cerveja. Risca-faca também se via com isso. Foi difícil entender, Fábio. O cara não sabe o que é pangas. Ela vive em um ambiente diferente. Ela é Forbes. A pangas. O que é banda pangas, cara? Banda pangas é uma banda pangas. Banda pangas. Fica aí, Vitor, você tirou ele do código domingo. Você se ligou não. Eu percebi, ele não quer jogar mais com a gente, véi. Não, não, não. Meteu essa de novo, mano. Eu não aguento mais, cara. Entendeu? Não foi isso que eu disse. Eu disse que se vocês quiserem jogar num domingo ou outro, porque não é todo domingo que eu jogo. Vitor sabe, oi. Como assim não é todo domingo que você joga? Olha, não. Teve uns dois domingos que eu fiquei de fora, eu joguei um, depois fiquei outro fora. O primeiro foi ano novo, o segundo você estava sofrendo. E teve um que eu estava na pinga. Não, sério, que ele vai chorar. Teve gente que foi com o pacigar. Não, não, não. Para com essa porra aí. Primeiro que eu não terminei com ninguém, tá? Ela foi com o pacigar, eu entendi. Ela foi comprar cigarro, ou seja, teoricamente eu ainda namoro. Entendi. Eu namoro, mas ela não sabe. Bota o cara, bota aquela música no Timar, é, pô. Ela partiu. O cara que eu considero a namorada é foda, vai se fuder, véi. Olha, essa caixa de placa aqui é normal deixar... Tem mais de dois meses que ela foi com o pacigar? Sim, foi, foi. Qual é o trânsito, viado? Ela tá no trânsito da porra, eu tô com o autorreis aqui, quem quer? Ah, cigarro longe da peste. Sim, mesmo. As vezes, as vezes o cara... Estimulante aqui. As vezes o cara quer só vir em outro lugar. Cara, é bizarro isso, não. Sério mesmo, véi. Eu sei, mas Fábio, você acompanhou muita coisa, você sabe que tinha muita coisa muito bizarra. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Essa daí, a gente ia conseguir me surpreender, véi. O Iburo tá perguntando aqui se ela foi comprar cigarro no Líbano. Eu sei dessa história aí do Líbano. Se conhecem há quantos anos? Aí, o Zafo, um dia, ele falou que era fã meu. Maldito dia, véi. E eu tive que pagar R$10,00 pra tirar uma foto com essa desgraça. Como assim? R$10,00, ele cobrava na BGS, ficava cobrando dos fãs pra tirar foto. Naquela época, ele ainda tava começando, não tinha BMW, essas porra tudo. É, né? Eu tenho tudo, eu tenho BMW. Aí, ele cobrava dos fãs nas BGS de 2019, isso, pra fazer dinheiro pra comprar esses computadorzão, tudo que tem hoje aí, foi a base de foto e essas coisas. Aí, na época, eu pedi pra tirar uma foto com ele, cobrou R$10,00, nem lembrava de mim. Um dia, ganquei ele, falou que era esse cara, véi, nem sabia que era ele. Mas quando você gancou, eu falei pra eu perguntar mesmo o que é esse cara. Não, que porra. Tem um squadão aqui comigo, tá? Vou morrer. O que eu perguntei foi quem porra é zanfa, seu zanfa. A primeira coisa que me veio a cabeça é quando eu vi a porra de um caipira. Tem um mato ou outro, filha da mãe? A parte que ele tirou foto comigo é verdade, mas a parte que ele cobrou, ele não pagou ainda, entendeu? Não, que não pagou, Vitor. Lá na entrada da Twitch, te paguei. Mentiroso, rapaz. Olha, hein. É. Teve que pagar pra caralho, véi. O cara fazendo filinha lá e fala, não me encosta não. Pelo amor de Deus, que câmera foda. Aqui, ó, o cara tá aqui, o cara tá... Tá querendo ir comprar isso mesmo? Não. Continua a história. É direitinho que você vai falar aí. Por favor. Oi. Vem cá. Pra casa. Aí, aí a gente... Eu chamo ele pra jogar. Tem algum rolandário? O cara tá no subuna. Aí quando... Vocês fofinhos, bonitinhos, pegarem dinheiro pra me comprar? Aí a gente tá procurando criatura vaginada, só um instante. É só o que a gente faz, véi. O problema é que... Criatura vaginada, criatura penhona. A gente vive em prol de você, Vitor. O problema é Rohan Petrolífero. Entendeu? A gente chamou, jogou com ele. Você botou num lugar que só tem trabalhador falido, tá ligado? Não tem dinheiro. Criatura vaginada. Fudeu. Uhum. Fudeu nele. Esse gank. Ah, eu sou seu fã. Fala que nem o Fábio quando mandou mensagem no Facebook. É, você me sou seu fã, só derrapirar. Uhum. Maldito dia, né Vafo. Mas ele cobrou? Você cobrou mesmo, 10 reais? Não, isso já tinha pago. Isso foi na BGS. 10 reais. E tu pagou esse aqui, otário? Paguei, paguei, ué. É, pagou, Zanfão. Tô ligado. Pagou pra caralho. Como é que você pediu? Me fala um pouquinho da sua cara de pau, esse menzinho, pra eu aprender. Como é que você pediu? Eu não cobro não pra tirar foto, não. Eles que inventam coisas ruins. Que? O que? Ah, meteu. Fizeram até fila lá, ó. Na última BGS. Lá tinha até fila pra tirar foto com esse menzinho lá. Não, mas era gratuito. Esse até mesmo. Mas teve um rapaz menino que tava com a menos 60 conta foto. De acordo... É, e você tava na mesma fila. De acordo, de acordo com notícias, né? Assim, do ambiente. Não sei quem é.